Em solo brasileiro eu fiz meu nome, tô ganhando dinheiro Desde pequeno uma renda, sabe eu sou mineiro 031 botei nas costas, sempre morei na roça, cê vai falar agora O que sempre teve vontade, mas faltou coragem E a vontade de falar, né, morreu na frente Quando viu a gente armado até os dentes Sem poder aquisitivo que tenta matar a gente E automaticamente eu fiz dinheiro a rodo E no último outono engordei, matei meu bolso E se quiser dinheiro, vai na frente, na amarela Nossa entrega de alma, nossa paixão e por ela E eu não falo de buceta e sim de cédulas A carteira quadrada faz sua mente derreter que eu sei E tudo que cê faz eu sei, é merda que cê pensa eu sei E quantas vezes já te chamaram de feio Por não ter dinheiro pra comprar roupa da hora Por ter que ajudar em casa e no fim de semana não poder comprar uma água Eu sempre sei de tudo porque eu sempre fui você Abre o olho pra vida ou filha da puta Corre com as suas pernas, para de gozar com o pau dos outros Eu já cansei de abrir seu olho Quanto mais o tempo passa, mais pra trás cê fica A bola não vem no seu pé, quanto tempo Há quanto tempo que ninguém te chama pra jogar alguma coisa Cê tá sendo esquecido até pra aquela garota Quanto tempo, né, que a gente não sai junto O medo de dar merda sempre vai gritar mais alto E o medo de trombar com ela E um de nós dois foder com tudo Saudade de 2018 Quando a gente era unido Rap de alguma forma conseguiu acabar com isso Sempre falando o que fazia agora Até depois o medo De fracassar fodeu com tudo A escola não nos ajudou em nada Mas pelo menos a gente tava junto Uma conversa comigo mesmo Bem-vindo ansiedade Depressão, esse é meu mundo E quanto tempo que eu quis falar Mas tava mudo Queria conseguir enxergar Mas tava escuro Um E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto